Tu já parou pra pensar qual é a transformação que o teu produto ou o teu serviço causa na vida dos outros? Meu nome é Fábio Umpié, sou empreendedor digital, ensino as pessoas a criar negócios pela internet. Nesse vídeo eu quero que tu tenha noção da transformação, que pelo menos tu te faça essa pergunta. Qual que é a transformação, o benefício real que a pessoa vai ter usando o meu produto ou o meu serviço? E o que é esse tipo de transformação? É tu pegar uma pessoa no estágio A e levar até o estágio B, que é o estágio desejado. Então o estado atual ao estado desejado. E o teu produto, o teu serviço vai ser a ponte que vai ligar esses dois estados. E que tipo de transformação as pessoas podem ter com o teu produto, com o teu serviço? Depende do teu nicho de mercado. A pessoa pode aprender a seduzir, pode aprender a ganhar dinheiro, pode aprender a emagrecer, pode aprender inglês, de repente ela pode aprender como diminuir o colesterol, como economizar tempo. Então quando tu te faz essa pergunta, qual a transformação que eu quero causar no meu cliente? Quando tu te faz essa pergunta, a tua comunicação de vendas, os teus conteúdos, os teus vídeos, eles começam a ser mais efetivos, mais direcionados. Aí tu começa a falar mais de benefícios, que é o que vende, porque ativa a emoção, mexe com a emoção da pessoa. A emoção seria aqui o coração, mas são os gatilhos mentais ou gatilhos emocionais, quando tu fala do benefício. Do que se tu falar de característica. Se tu falar de característica, vai vender muito pouco. Então tu tem que falar de benefício, aquilo que a pessoa vai ter ao adquirir o teu produto, ao contratar o teu serviço. E não precisa ser grandes transformações. Pode ser pequenas mudanças, pequenos impactos que tu causa na vida da pessoa. Por exemplo, se tu tá no nicho de saúde, uma dica que ensinou a pessoa a parar de comer fritura. Ou uma dica que ensinou a pessoa, no outro nicho, de desenvolvimento pessoal. Uma dica que ensinou a pessoa a acordar mais cedo. Eu, por exemplo, eu lancei um curso em estado beta, sobre vídeos, como criar vídeos só usando o celular, sem investir. E eu dou várias dicas ali. E algumas pessoas já me deixaram testemunho, já me mandaram e-mail, dizendo Fábio, eu tô gostando muito dos vídeos, eu já aprendi a fazer meu primeiro vídeo. Ou seja, pessoas que nunca tinham feito vídeo nenhum na vida, ou porque achavam que era difícil, ou achavam que era caro demais, que era complicado. Pessoas fazendo vídeos. Então o meu conhecimento, que eu coloquei no curso, ele transformou, ele tá transformando a vida. Pequena transformação, é lógico. Mas dessa pequena transformação, pode vir um grande benefício, uma grande transformação. Então se a pessoa começa a fazer vídeo, daqui a pouco ela faz mais vídeos, daqui a pouco ela tá ganhando dinheiro com os vídeos dela. E essa é a intenção do curso, eu só tô dando como exemplo. Isso que tu tem que ter na tua mente sempre, essa pergunta, quando tu for criar um curso, ou se tu é afiliado. Mesmo que tu seja afiliado, tu tá promovendo um produto, pergunta. Que transformação esse produto vai causar na vida das pessoas, esse produto que eu tô recomendando? E qual o resultado final disso? Além de tu ganhar dinheiro, com isso tu vai ter o reconhecimento das pessoas, tu vai tá contribuindo com o mundo. Contribuindo pra que tu deixe um mundo melhor, pra que deixe pessoas melhores, pra que pessoas sejam impactadas, tenham mudanças positivas na vida dela. Então tem esses dois benefícios, porque não é só pelo dinheiro. É pelo dinheiro também, mas não é só por ele. Então, tu vai ganhar dinheiro e tu vai contribuir com o mundo, com o bem-estar das pessoas. Esses são os dois benefícios que tu vai tirar disso. Gostou do vídeo? Então tem uma coisa que tu pode fazer. Me patrocina, curte aí, curte. Outra coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho, marca o sininho, ativa as notificações, pra que tu receba mais vídeos como esse. E tu quer receber dicas no teu WhatsApp, eu tô deixando meu número abaixo, aqui na descrição do vídeo, e tu vai fazer o seguinte, tu vai me adicionar no WhatsApp, vai me chamar, a gente pode ir no nosso grupo VIP, te colocar no grupo VIP, ou se tu não quiser, eu passo dicas individuais pra ti no teu WhatsApp, direto, tá certo? Vai lá, não perde tempo. Deixa o teu comentário aqui abaixo, quero saber o que tu acha desse assunto, e se realmente é dessa forma que as pessoas, que os profissionais têm que agir, eu quero saber a tua opinião, tá? É muito importante pra mim. Nos vemos na próxima, um grande abraço, saúde e sucesso!